Foca, 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 foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxota Foca, foca, foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxa Foca, foca, foca mas não fofoca Foca, foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxota Depois do baile, que a alegria continua Leva a notinha pro beck, mama, mama olhando na rua Leva a notinha pro beck, mama, mama olhando na rua Eu sou MC do Nike, no pique porra louca Fumendo varar mulher, uma sabendo da outra Eu sou MC do Nike, no pique porra louca Fumendo varar mulher, uma sabendo da outra Foca, foca, foca mas não fofoca Foca, foca, foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxota Foca, foca, foca mas não fofoca Foca, foca, foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxota Depois do baile, que a alegria continua Leva a notinha pro beck, mama, mama olhando na rua Leva a notinha pro beck, mama, mama olhando na rua Eu sou MC do Nike, no pique porra louca Fumendo varar mulher, uma sabendo da outra Eu sou MC do Nike, no pique porra louca Fumendo varar mulher, uma sabendo da outra Foca, foca, foca mas não fofoca Foca, foca, foca mas não fofoca Quando vê a tropa avançando, começa a jogar xoxota Fumendo varar mulher, uma sabendo do Nike, no pique porra louca Fumendo varar mulher, uma sabendo do Nike